Gestores da Secretaria da Fazenda apresentam um relatório fiscal na Comissão de Finanças da Assembleia. 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Ex-promotora de Justiça de São Paulo promove palestras sobre o tema. Está aberta para visitação exposição sobre 50 anos do Palácio Barriga Verde, sede do Parlamento catarinense. Esses e outros destaques a partir de agora, o TVA Notícias já está no ar. Boa noite. A gente abre o TVA Notícias de hoje com informações sobre a gestão fiscal do Estado de Santa Catarina. A Comissão de Finanças recebeu o secretário de Estado da Fazenda. Na reunião, ele apresentou o relatório referente ao segundo quadrimestre de 2022. O repórter Rubens Cardiga traz as informações. Antes da deliberação dos projetos da Comissão de Finanças e Tributação nesta quarta-feira, os parlamentares assistiram à apresentação do relatório de gestão fiscal do Poder Executivo referente ao segundo quadrimestre de 2022. A explanação foi feita pelo secretário da Fazenda de Santa Catarina, Paulo Eli, com o apoio de técnicos da pasta. Além disso, foi feito um comparativo com os números do Estado nos últimos cinco anos. Vimos que o Estado melhorou muito a sua gestão fiscal. Nós começamos a gerar recursos e caixa para fazer investimentos. E quanto mais investimento o Estado fizer em serviços públicos e obras de infraestrutura e apoio logístico, mais a economia do Estado vai crescer e aí os números do Estado vão melhorar cada vez mais em função do ambiente de negócios que nós temos em Santa Catarina. Porque o ajuste fiscal pode parecer não importante, mas para o investidor ele é. Se o Estado tem recursos para aplicar em saúde, em segurança pública, em educação, as empresas se mudam para Santa Catarina para gerar negócios e gerar mais empregos. A deputada Luciane Carminati, vice-presidente da Comissão de Finanças, demonstrou preocupação com a perda de receita da ordem de 300 milhões de reais por mês em razão da diminuição da alíquota do ICMS paga na compra de alguns produtos, como energia elétrica e combustível, por exemplo. Segundo o secretário, o Estado se preparou para isso, pois já havia antecipado que uma decisão da Justiça iria diminuir o percentual do ICMS desses produtos. Dessa forma, quando a decisão de fato ocorreu, havia outras fontes de receita para equilibrar as contas do Estado. A parlamentar também questionou o atual gestor da Fazenda sobre as despesas fixas e a folha de pagamento dos servidores públicos. Nós temos demandas a cumprir no ano que vem, inclusive com relação aos servidores que já acumulam defasagem por conta da pandemia em dois anos onde nem sequer a inflação foi assegurada. E o Estado precisa combinar os investimentos no serviço público, no servidor, essa é a minha avaliação, obviamente, mas também os investimentos em obras, em programas e projetos estruturantes. Tanto o secretário da Fazenda, Paula Eli, quanto a deputada Luciane Carminati concordaram que uma das próximas questões a serem enfrentadas pelo próximo governo, que assume em 2023, e acompanhadas pelos novos parlamentares que tomam posse no próximo ano, é a questão dos incentivos fiscais, que são utilizados pelo Estado para atrair investimento privado em empresas. E ainda durante a Comissão de Finanças e Tributação, os deputados aprovaram seis projetos de lei em áreas como mobilidade urbana, educação e saúde. Confira na reportagem. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram seis projetos de leis para diferentes áreas, como educação, mobilidade urbana e saúde pública. O projeto de lei complementar de autoria do deputado Neu de Sareta, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, no estado de Santa Catarina, foi um deles. A proposta prevê que o fundo será composto por 5% da arrecadação correspondente da receita bruta do ICMS, sobre cigarros, cigarrilhas, charutos, demais derivados do tabaco e bebidas alcoólicas. E 3% sobre o valor da circulação de agrotóxicos e defensivos agrícolas, além de doações, repasses e contribuições. Agora, o projeto deverá passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Saúde. Esse projeto é importante porque nós temos uma altíssima incidência do câncer em Santa Catarina e é preciso que haja recursos suficientes para se fazer as ações de prevenção, tratamento e reabilitação das pessoas, dos pacientes. Esse projeto, ele cria, como disse, o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, já tem exemplos, inclusive, no país afora, dessa natureza. Nós discutimos e debatemos esse projeto com entidades relacionadas à causa. É uma discussão que tem relação também com entidades nacionais e estaduais também. E Santa Catarina vai dar um passo muito importante em criar esse Fundo Estadual de Combate ao Câncer. Também foi aprovado o projeto que dispõe sobre a celebração de convênios entre hospitais filantrópicos, municipais e o governo de Santa Catarina, e a dispensa da apresentação da CND, a certidão negativa de débitos estaduais. A dispensa será aplicada até 31 de dezembro de 2023. O projeto é de autoria do deputado José Milton Schaeffer, com relatoria da deputada Marlene Flanger, e será analisado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na área da educação, o projeto que busca ressarcir o estado de eventuais prejuízos e depredações, ocasionadas por alunos em escolas públicas, de autoria do deputado Ivan Nats, foi aprovado com voto favorável do relator, o deputado Coronel Mousselin. Após o prejuízo ser constatado, a direção escolar deverá apresentar as provas em uma delegacia policial, e assim entrar em contato com o aluno, caso maior de idade, ou com seus responsáveis para acertar a forma e as condições do ressarcimento. O projeto será encaminhado para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Outro projeto aprovado tem relação com o GLP no estado de Santa Catarina. O consumidor terá o direito de circular com um recipiente transportável para o gás de cozinha. O projeto do deputado Floriano também autoriza o enchimento fracionado do GLP nos recipientes transportáveis de pequeno porte, desde que atendidas as normas especificadas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás. O projeto segue para análise da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Também recebeu o aval da comissão o projeto de lei de autoria do deputado Valdir Cobalquini, que busca estimular a utilização de bicicletas. A proposta cria a Política Estadual de Mobilidade por Bicicleta. A matéria foi relatada pelo deputado Júlio Garcia e agora segue para análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Por fim, o projeto de lei do deputado Gessé Lopes também foi aprovado. A proposta busca vedar a aquisição de bebidas alcoólicas pela Administração Pública de Santa Catarina. E agora informação na área da saúde. Infelizmente, Santa Catarina registrou a primeira morte por varíola do macaco. A vítima é um homem de 23 anos que estava internado em decorrência da doença desde o dia 29 de setembro no Hospital Nerão Ramos, em Florianópolis. O superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Marcário, faz o alerta para os cuidados com o contágio. Em Santa Catarina, os casos de monkeypox continuam sendo monitorados pelo Estado, sendo recomendado que, na presença de lesões de pele, as pessoas procurem o atendimento de um serviço de saúde. O isolamento de casos suspeitos e confirmados é importante para a interrupção das cadeias de transmissão. Até o dia 29 de novembro, foram confirmados 374 casos de monkeypox e outros 269 são considerados casos prováveis e mais 54 casos continuam a investigação. A maioria dos casos confirmados e prováveis são de pessoas do sexo masculino com uma faixa etária de 18 a 39 anos de idade. E, desse total, 13 casos precisavam ser hospitalizados, enquanto a grande maioria teve atendimento ambulatorial, mantendo o isolamento domiciliar até a remissão total dos sintomas. No momento, não há pacientes hospitalizados com monkeypox no Estado de Santa Catarina. No início, a monkeypox pode apresentar sintomas leves, como dor de cabeça, febre, calafrios, dor de garganta, mal-estar, fadiga e aumento dos linfonodos. Logo depois, os sintomas podem agravar, aparecendo as erupções cutâneas ou lesões de pele, que costumam iniciar no rosto e se espalhar para as demais partes do corpo. A principal forma de transmissão ocorre por meio da gotículas respiratórias e por contato direto com pacientes com a confirmação da doença. Evitar o contato com as lesões de pele de pessoas com suspeita ou confirmação da doença, bem como utilizar máscaras, evitar ambientes fechados com aglomerações e manter sempre uma higiene frequente das mãos, para, com isso, ajudar no controle da doença. Importante ficar atento. E você vai verá a seguir, ex-promotora de Justiça de São Paulo promove palestra na campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. De volta com o TVA Notícias, na noite de ontem, a bancada feminina da Assembleia Legislativa promoveu uma atividade em alusão à campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A ex-promotora de Justiça de São Paulo e presidente do Instituto Justiça de Saia, Gabriela Mansur, apresentou uma palestra no plenarinho da Assembleia. Ex-promotora de Justiça do Estado de São Paulo, especialista em direito das mulheres e presidente do Instituto Justiça de Saia, a advogada Gabriela Mansur se reuniu com parlamentares e representantes do meio jurídico na sala da presidência do parlamento. Depois, no plenarinho da Assembleia, fez uma palestra sobre o assunto. Nós temos altos índices de violência, apesar de termos a terceira melhor legislação do mundo de combate à violência contra a mulher, somos o quinto país que mais mata mulheres por sermos mulheres. Alguma coisa está errada, nós precisamos sempre conscientizar as sociedades desse problema, trazer projetos e iniciativas para o poder público e também engajar as empresas no combate à violência contra a mulher. Gabriela também falou sobre o que precisa ser feito para diminuir os casos de violência contra a mulher. Eu defendo muito a legislação mais rígida nos crimes de violência contra a mulher, penas mais altas, fim dos benefícios para esses casos de feminicídio, tentativa de feminicídio, estupros de vulnerável. É indispensável que nós tenhamos uma rigidez no processo penal e no cumprimento da pena e também em como essa pessoa que comete esses crimes fica durante o processo. Tem que ficar preso para evitar que outros crimes sejam cometidos e para mostrar que a lei é mais forte do que qualquer pessoa que não pode ser valer de cargo, emprego, função, idade, poder hierárquico ou financeiro para abusar sexualmente de alguém contra a vontade dessa mulher. Responsáveis pela Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa, as deputadas Ada De Luca e Marlene Fengler reforçaram a preocupação com a violência contra a mulher. Infelizmente, preocupa e preocupa muito. Nós termos 50 mulheres assassinadas em Santa Catarina, vítimas de feminicídio, é no mínimo um absurdo, porque nós somos um Estado extremamente desenvolvido em termos de educação, de economia e termos um dado desses é no mínimo preocupante. Vamos ver o que é que nós podemos ainda fazer, as novas gerações fazer. Eu acho que é um problema muito cultural. Temos que fazer, inclusive, uma que eu digo sempre na bancada feminina, né? Vamos fazer curso para o homem, sei lá, para ter esse ódio, essa raiva do coração. Com mais de 20 anos de experiência na defesa dos direitos das mulheres, Gabriela Mansur fez um relato sobre o projeto Justiceiras, desenvolvido pelo Instituto Justiça de Saia. O Justiceiras é um projeto que recebe denúncias de mulheres violentadas, vítimas de violência, em todo o Brasil, inclusive internacionalmente. São brasileiras que sofrem violência no exterior e não sabem o que fazer. Nós recebemos essas denúncias por um número de WhatsApp, ou por um site, ou pelo próprio Instagram. e essas denúncias são encaminhadas para um grupo multidisciplinar, que é o que deveria ser feito no poder público. E esse grupo multidisciplinar, composto por psicólogas, assistentes sociais, advogadas médicas e uma rede de acolhimento, faz toda a análise do caso, os encaminhamentos necessários e as orientações para as vítimas que pedem ajuda. Durante o evento, foi anunciada a possibilidade de uma parceria entre o Instituto e a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Esta casa tem projetos lindíssimos, como é o Observatório de Combate à Violência, que é o único no país. Nós temos a Procuradoria da Mulher, mas o Instituto Justiceiras, que a doutora Gabriela Mansur coordena, é mais um passo ligando a Procuradoria, ligando o Observatório, junto com a instituição que ela representa, que ela coordena, para fazer com que a justiça chegue àquela mulher que encara a violência e que precisa ser acompanhada juridicamente. Então, acho que a gente está dando passos para fazer com que aquilo que está na Lei Maria da Penha previsto saia do papel, que é a rede de enfrentamento funcionando. E na sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados rejeitaram em plenário um veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei relacionado à destinação de medicamentos vencidos. Fazer com que medicamentos com prazo de validade vencido ou que sobraram de algum tratamento tenham destinação adequada e não sejam jogados no lixo comum ou no esgoto doméstico, contaminando o meio ambiente com substâncias que podem ser tóxicas. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, que foi aprovado pelos parlamentares. A proposta dispõe sobre a logística reversa de medicamentos e busca definir as responsabilidades na destinação dos medicamentos descartados pelo consumidor. Conforme o projeto, estabelecimentos como farmácias, laboratórios ou centros de pesquisas laboratoriais deveriam passar a contar com pontos de coleta para esses produtos. Os medicamentos vencidos seriam então armazenados, transportados e restituídos pelo próprio setor empresarial, dando a eles a destinação final ambientalmente adequada. Em janeiro deste ano, o governo sancionou o projeto, mas com um veto parcial ao artigo número 5 da proposta, que determina que os importadores, fabricantes, distribuidores e comerciantes de medicamentos deveriam se adequar ao disposto na lei em até 180 dias, a partir da publicação. A imposição foi considerada inconstitucional pela Procuradoria-Geral do Estado, mas os deputados rejeitaram esse veto, validando a proposta original do deputado Kennedy Nunes. O veto, tinha duas coisas ali no veto do artigo 5º. O veto dizia que a lei tinha que, os fabricantes tinham que se adequar à nova legislação em até 180 dias, e que exigia que todas as cidades, que até 30 mil habitantes, a obrigatoriedade de colocar em pontos específicos. Não adianta fazer uma lei se não tiver nenhum tipo de prazo e punição. Toda lei existe. O que tem que ser feito e, ao não ser feita, uma punição. Então, eu acho que ficaria inócua a lei aprovada sem o artigo 5º. Derrubamos por unanimidade, as pessoas entenderam a importância que tem, e agora, a partir de agora, os fabricantes vão ter que dar o jeito. Os parlamentares também rejeitaram um veto parcial a um projeto de autoria do deputado Jerry Comper, que determina às empresas locadoras de veículos o dever de informar ao Departamento Estadual de Trânsito sobre a existência de delitos de apropriação indébita e estelionato que envolvam veículos de sua propriedade. O objetivo principal é evitar a venda e a transferência desses veículos, corrigindo uma lacuna na legislação vigente. E ainda em plenário, os deputados aprovaram quatro projetos de lei que beneficiam a população idosa de Santa Catarina. Confira os detalhes na reportagem. Os parlamentares aprovaram em plenário dois projetos de lei que têm como objetivo combater o abandono afetivo de idosos. Um dos projetos é de autoria do deputado Kennedy Nunes. A matéria proíbe o abandono pela omissão de cuidados ou não realização de visitas por filhos, netos e bisnetos, determinando o pagamento de multa conforme estipula o Estatuto do Idoso. De acordo com o projeto, as denúncias devem ser feitas ao Conselho Estadual do Idoso. São consideradas idosas todas as pessoas com 60 anos ou mais. Dessa lei que nós aprovamos agora, os funcionários dessas casas ou de qualquer unidade de saúde, ao perceber que o idoso pode ter sido espancado ou ter sofrido alguma agressão, ele agora tem a obrigatoriedade, por lei, de anunciar e de denunciar essa agressão. Para quê? Para que o idoso também se sinta protegido e a pessoa que atendeu na obrigação de denunciar esse daí. Outra coisa que a lei garante é que as casas que cuidam desses idosos poderão ter, entrar na justiça, sem custas do processo, para denunciar algum abandono. O outro projeto aprovado é o do deputado Valdir Cobalchini, que institui a campanha Idosos Órfãos de Filhos Vivos, a ser realizada todos os anos durante todo o mês de outubro. O objetivo é realizar debates e produzir material educativo para a orientação e conscientização sobre os cuidados aos idosos e as consequências do abandono afetivo e financeiro. Infelizmente, os idosos hoje, para algumas famílias, eles são considerados um estorvo. E o que a gente busca, através desse projeto de lei recém-aprovado em plenário, que se faça uma campanha de conscientização, campanhas nas escolas, enfim, principalmente nas escolas, também nas igrejas, da importância da unidade familiar. O plenário também aprovou o projeto que cria o programa Cidade Amiga do Idoso. Para aderir, o município deve ter uma política municipal para os idosos e apresentar um plano de ação que contemple melhores condições a esse público em diversas áreas. Entre elas, o transporte, a moradia, a participação social e os serviços de saúde. Quem atingir as metas recebe o título Cidade Amiga do Idoso, que passa a ser obrigatório para a celebração de convênios ou parcerias entre o Estado e os municípios, nas áreas de saúde, infraestrutura e assistência social. A iniciativa é do deputado Maurício Escudilarque. Nós procuramos valorizar as cidades que têm essa preocupação com a população idosa, com a segurança da população idosa, acessibilidade, condições de vida, de lazer, em todos esses sentidos. Então, o objetivo do projeto é reconhecer cidades que dão esse tratamento diferenciado, que hoje é o normal, dar uma melhor qualidade de vida ao idoso, que elas sejam reconhecidas, valorizadas pela Assembleia e pelo governo. Na mesma sessão, os deputados aprovaram um projeto de lei que determina a reserva para idosos de, no mínimo, 5% das mesas e cadeiras das praças de alimentação de shopping centers. As mesas reservadas devem estar identificadas. Os estabelecimentos que comprovarem por laudo técnico a impossibilidade de cumprimento da norma serão liberados. O projeto é de autoria do deputado Sérgio Mota. Quando eu estive numa praça de alimentação, alimentando junto com a minha esposa, eu vi um casalzinho, né, de idosos, aproximadamente, uns 80 anos, e não havia vaga ali na praça de alimentação, e eles ficaram em pé e não teve ninguém que fez um gesto, né. Então, dali surgiu essa necessidade de fazer esse projeto de lei, né, que esteve agora no plenário, porque nós já temos o estacionamento, né, pro idoso. Então, o idoso chega, por exemplo, num shopping, né, ele tem ali o lugar de estacionar, mas se ele precisar na praça de alimentação, no momento da refeição, ter uma mesa ali separadinha pra ele, não tem. E os deputados também aprovaram em plenário o projeto de lei que dispensa a licença ambiental para obras de conservação, manutenção e revitalização de estradas vicinais, a iniciativa do deputado Mauro de Nadal. A matéria completa você acompanha na edição de amanhã do Jornal Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. E a seguir, confira o segundo episódio da série de reportagens da TVA, que resgata os principais momentos do Palácio Barriga Verde. De volta com o TVA Notícias, cinquentenário do Palácio Barriga Verde. A sede do Poder Legislativo e do Pensamento Político de Santa Catarina comemora há cinco décadas com uma exposição que resgata os principais fatos históricos relacionados ao prédio-sede da Assembleia Legislativa. Centro político e de debates que interessam a toda a população de Santa Catarina, o Palácio Barriga Verde completou 50 anos de história em 2020. Infelizmente, as comemorações foram suspensas naquele ano em função da pandemia da Covid-19. Dois anos depois, a Assembleia Legislativa recebe a exposição cinquentenário do Palácio Barriga Verde. A exposição apresenta ao público os principais registros históricos relacionados ao prédio, como fotografias, plantas e outros documentos que contextualizam a história do edifício-sede e a evolução do poder legislativo ao longo desses mais de 50 anos. O novo prédio foi inaugurado em 14 de dezembro de 1970, após o Palácio do Congresso do Estado, localizado na Praça Pereira Oliveira, no centro de Florianópolis, ser atingido por um incêndio em 1956. Eu disse esses dias que o parlamento, o legislativo e o judiciário, quando diminuídos, eu não vou dizer desmoralizados, nós estamos prejudicando a democracia. Então, nós temos que ter orgulho da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, dos parlamentares que aqui estão e também todos aqueles que passaram por aqui. A exposição está aberta ao público na Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho e pode ser vista até o dia 25 de janeiro do ano que vem. E ainda em clima de comemoração, hoje você confere o segundo episódio da série de reportagens produzida pela TVA sobre os 50 anos do Palácio Barriga Verde. O novo prédio do parlamento catarinense foi denominado Palácio Barriga Verde um ano e meio após a inauguração por meio de uma resolução da mesa diretora. No início, a parte interna do prédio era bem diferente. Cheguei nesta casa em 1979 e saí daqui no ano de 2003. Mas quando eu cheguei aqui, isso que tem hoje não tinha nada. Isso aqui era muito simples. não tinha este isolamento que tem. Tinha duas tribunas porque o pessoal da Arena falava de uma, o pessoal do MDB de outra. Isso aqui tudo foi feito bem depois. A Assembleia sentiu a necessidade de construir o anexo. Isso foi feito em 1981. O meu pai, na época que era deputado, era presidente da Assembleia. O meu pai construiu o anexo da Assembleia que leva hoje o nome dele, Epitácio Pittencuro, uma homenagem que foi dada pela própria casa quando ele faleceu em 1995 por iniciativa do deputado Onofre Agostini. E aí, toda a parte administrativa da Assembleia que ocupava também a parte do prédio parlamentar, ela foi transferida para o anexo. Na década seguinte, veio a necessidade de fazer o segundo piso do anexo. E eu tive o privilégio de, em 1993, assumir a presidência. Depois de grandes debates, só que para assumir a presidência, eu tive que, pela primeira vez na Assembleia, dividir o mandato com o Pedro Bittencourt. E nós construímos o anexo. Hoje, esse anexo que está ali é o anexo construído. O Pedro Bittencourt terminou no mandato dele, mas nós fizemos em conjunto porque eu continuei sendo o vice-presidente da Casa. Nós tivemos a oportunidade, através de um estabelecimento de um convênio com o Poder Executivo, de receber recursos que nos permitiram, num prazo curto, fazer uma estrutura na época totalmente inovadora, que era toda metálica. E nós, então, construímos esse segundo piso abrigando ali gabinetes dos parlamentares. E aconteceu um outro fato no final de 1995, que foi a questão que nós tivemos de uma grande enchente em Florianópolis. Aqui nesta área da Assembleia Legislativa, nós tivemos um metro e dez de água neste prédio aqui no piso da Assembleia Legislativa. E aí nós tivemos que fazer uma série de adaptações, nós tivemos que sair da Assembleia Legislativa, serviços administrativos foram levados para uma locação num outro prédio fora, nós tivemos que levar a parte do plenário, usamos o plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, tivemos assessores no Teatro Álvaro de Carvalho, e aí, neste momento, nós aproveitamos para fazer efetivamente algumas reformas nessa parte de piso térreo da Assembleia do prédio original. Por exemplo, esse espaço que aqui estudamos, que chama-se o plenarinho da Assembleia, a Assembleia só tinha o plenário e não tinha mais nada. Isso aqui foi construído em 1995. Ao lado, nós criamos a sala das comissões, que também não tinha sala de comissões. Aqui ao lado ficava a comunicação social, assessoria de imprensa que se chamava. Aí tiramos daqui, passamos lá para trás do plenário. Nós fechamos o plenário na época que ele era todo aberto. Foram várias alterações e modificações durante esse período e contei sempre uma coisa importante com um valoroso trabalho dos servidores da Assembleia. Todos praticamente de férias naquele período, mas quem estava em Florianópolis veio para cá, ajudou, botou a mão na massa, veio para dentro da água, recolheu as coisas. Enfim, a gente teve sucesso e conseguimos, então, recuperar e melhorar a Assembleia. Melhorar no aspecto físico. As coisas foram evoluindo e eu vi de posto a minha satisfação, a minha alegria. Eu já não estava mais na Assembleia. Foi aí aquele projeto que eu havia iniciado, também foi executado e hoje nós temos aqui um belo espaço de um bom auditório na Assembleia Legislativa. e aí E aí A Assembleia Legislativa E amanhã você confere o terceiro e último episódio da série aqui no TVA Notícias. Por hoje é só. Lembrando que amanhã tem mais informações do Parlamento Catarinense no jornal Primeira Hora, que vai ao ar a partir das 8 horas da manhã. Uma boa noite para você e até amanhã. E amanhã.